Ah, quem é fulano? Ah, o engenheiro. Eu não tô querendo saber qual é a profissão, quero saber quem é ele, quem é você. Salve, meus irmãos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve! Maria Mulambo! Salve, Maria Mulambo! O senhor tá bom, São João? Melhor agora, que bom que a senhora pôde vir conversar com a gente hoje. Mas não é por falta de vontade que faz tias. Tias! Eu tô querendo passar a frente, vocês não me chamam? O Fernando não tava bem, tava passando mal esses dias, por isso que atrasou um pouco. Mas que bom que a senhora pôde estar aqui hoje. Isso aí é tudo resultado desses remédios que vocês andaram tomando aí pra combater essas coisas que vocês tiveram. Uns sofreram mais, outros sofreram menos. O corpo padece, são os ônus e os bônus. Da cura, ou da semicura. Mas vamos lá. Vamos, dona Mulambo. Dona Mulambo, a senhora gostaria de falar de algum assunto específico hoje. O Fernando me deu a intuição de perguntar à senhora sobre as questões do que é servido dentro do terreiro, sobre a comida. Nós estamos no mês que é comemorado a festa dos herês. Sobre os doces e comidas em geral que é oferecido dentro do terreiro. É sobre isso mesmo que a senhora gostaria de falar? É, posso falar sobre esse assunto, mas depois eu sei que eu vou me discorrer em outros assuntos. E que é a vontade. O senhor já foi de igreja, São João? Sim, eu já frequentei a igreja quando mais jovem, sem problema nenhum. Eu frequentava a igreja e a Umbanda. Gostava da igreja? Não tanto, portanto é que meu coração pendeu pra Umbanda, dona Mulambo. O senhor comia alguma coisa lá? Nunca me lembre. Pois é. Quando o senhor vai em algumas religiões, é oferecido algumas bens. Se você vai lá e come a óssea consagrada, sai consagrado e abençoado a semana inteira, não é? Sim, sim. O que nós entendemos no AG1 é o alimento sagrado, que não é somente uma religião que faz isso. Verdade. Quando é oferecido de bom grato. Mas eu não sei quem foi, mas isso é a religião do medo. O medo não é da conexão divina. Aquele que tem a certeza de conexão divina, não inventa coisas dos outros. O que se aproxima da pessoa para que ela chegue à elevação espiritual, é justamente o amor. E não importa a religião. É o amor. Onde há temor, não há Deus. Nem mesmo na sua. Se você teme a religião do outro, é porque o seu amor não é suficiente para amar a sua, nem mesmo do outrem. Estou falando bonito. Assim. O que acontece é o seguinte. Meu filho está indo mal na escola. Ah, mas ele comeu doce de Cosme e Damião, é por isso. Aí vai lá. Vai lá na igreja da libertação. Aí faz até baixar o demônio lá. Mais uma vez, a terceirização da culpa. Chega lá no terreiro, festa de baiano. É oferecido uma coisa aqui, outra coisa ali, a pessoa nem pega. Está com medo. Se ela bota na boca, pode estar macumbado. Minha filha. O que faz mal não é o que entra, mas o que sai. A pessoa não se digna a pegar nada. Não estou falando que é todo mundo, é a minoria. Porque acha que aquilo ali está enfeitiçado. Aquilo está consagrado. Consagrado está. Consagrado está. Todo alimento sagrado é consagrado. Até mesmo essa bebida de bolinha que vocês tomam aí, quando passa lá pela porta do erê, com certeza vai estar abençoado. Muita gente vai nesses terreiros aí, aí oferecido uma vela, sabe o que a pessoa faz? Joga na primeira encruzilhada, não quer levar vínculos. Geralmente são aquelas pessoas que vão lá de curioso para ver o que tem lá. E vão lá procurando a mulamba. Você sabe que é somente dada engraçada, né? Mas quando entra ali no quartinho, meu filhão, e escuta tudo o que tiver, vai ouvir o que não quer. Não é para crescer? Eu não estou aqui para concordar. Eu estou aqui para levantar pontos que muitas pessoas não sabem que tem. Tem muitos casos que isso não se resolve nem em terreiro, isso aí se resolve em médico. Mas, quando você joga a realidade para a pessoa, a pessoa que foi lá para dar risada, porque eu sou uma entidade engraçada, você sabe, não é, Sejão? Mas, a Pombagira, quando ri, desconfia. Ela está trazendo a risada, mas ela está fazendo o descarrego. Ah, quando eu estou muito risonha, muito pescoço, eu vou cortar. E muita orelha, eu vou puxar. Eu acho que essa sua forma, como a senhora diz, engraçada, é a sabedoria de saber utilizar o que precisa ser utilizado para atingir da forma que precisa ser atingindo quem vai ser trabalhado. É, não tem o que fazer, eu vou lá no terreiro para dar umas risadas, né? Mas, na hora que você entra ali no quartinho, tem muita gente que saiu lagrimejando. Infelizmente, muita gente vai com um pé na frente e outro pé atrás, por causa da religião do medo. Mas, essa religião do medo, ela vem desde quando... Ela é católica, não é, São João? Você sabe que lá na igreja católica o que eles falavam das outras religiões? Ah, é que é coisa do diabo. Tudo que não é de lá é do diabo, não é? Agora estão abrindo um pouco mais. Que o segredo do mundo é o universalismo. Eu não estou falando para vir para um bando, para quem bando, porque não é nada, não. Eu estou falando para respeitar todos. Todos têm espaço. Então, que tenham esse espaço. Se você vai num banquete, cada um pode se servir da comida que quiser. Vou odiar você porque vai comer frango e eu vou comer porco? É isso que acontece hoje em dia. A pessoa come o frango e me critica porque eu como porco. E vai encontrar razões nos livros sagrados para me criticar. Aquilo que convém a ela, ela joga a lei em mim. É assim que funciona. E é muito útil você chegar e falar da pomba gira, que a pomba... Ah, a pomba gira é... É espírito de quê? De luta. É espírito de luta. Seu João, além de ir na igreja, na sua vida, que eu sei que o senhor foi muito, o senhor já trabalhou na vida? Eu já trabalhei? É. Nossa, bastante, dona Mulambo. Quantas profissões o senhor teve? Olha, eu tive uma que se ramificou em várias. Sempre trabalhei com informática e sempre... teve muitos aspectos dentro da informática, tanto lógica quanto física e desenvolvimento, sabe, dona Mulambo? Então, para mim, a profissão é informática. E quando o senhor desencarnar, quando for se manifestar em espírito, o senhor quer ser conhecido por qual dessas profissões? Eu espero ter consciência para nenhuma delas que eu possa estar fazendo alguma coisa para ajudar alguém, mas acredito que o que eu vou saber já vai ser obsoleto para a época, dona Mulambo. Mas se eu puder ajudar... Ah, é, é importante que o senhor não vai ver logo depois. Oxe, ainda tem isso, é verdade. Não sabe o tamanho da sua dívida? É verdade. Mas vamos lá. Por favor. As pessoas julgam pela profissão, pela ocupação. Você sabe que a sinhazinha, antes de ser sinhazinha, ela trabalhou lá em Praça Mauá. Você sabe o que ela foi lá? Puta! Só que ela soube dar volta na vida e ela dominou tão bem o senhorzinho que quem mandava naquelas terras era tudo ela. Ela trabalhou de Uta. Hoje ela não se dá o título de sinhazinha, que o senhor é o que dá. Hoje ela não se diz Uta, ela se diz um espírito no nome tal. Estou falando de dona Quitéria mesmo. Vocês pensam que a gente não se dá bem, mas a gente se dá. É eu que gosto de ficar puxando ela. Eu gosto de ficar cutucando. Porque eu sou mais das pobrinhas. Ela é das mais... Sei, é de graça. De frufru. Como dizem o povo, eu gosto de firula. E eu não. Eu sou mais simples. Ela é muito cheia de rococó. Pois é. Eu, na minha vida, muito mais da metade da minha vida, eu fui lavadeira. Aí essa lavadeira vem aqui, trabalhar na linha de um bando, ela é chamada de quê? De Uta. Sabe por quê? Porque vocês dizem que a pobagira é sempre o espírito de Uta. Porque vocês têm a necessidade de associar uma profissão a uma pessoa, a um espírito, a quem for. Ah, quem é fulano? Ah, o engenheiro. Eu não estou querendo saber qual é a profissão, quero saber quem é ele. Quem é você? O sábio vai dizer que não sabe. Quem é você? Ah, eu sou o diretor. Não, quero saber quem é você. Quem é você? É muito fácil dar um título. Vocês pegaram até Maria Madalena e chamaram ela de quê? De Uta. E a mulher tinha título, hein? A mulher tinha bagagem. Sabe por que vocês fazem isso? pelo próprio machismo. Até as mulheres olham para as pombosilhas como olhos de machista. Porque só sabe pedir uma coisa. Macho. Nós trabalhamos na linha de atração, nós fazemos com que a pessoa saiba, conquiste o que ela quer. Eu não vou... Você vai falar... Você olha para mim, já vem com um pedaço de corda pensando que eu vou fazer amarração. Eu não faço amarração. Eu ensino a conquistar. De que forma você vai conquistar? Através da sua sedução, seja aquilo para o que for. Se for para trabalhar no trabalho, muito bem. Se for para qualquer outra coisa. Para dinheiro. Para homem. Para amigos. Você atrai o que você quiser. Você está se jogando dentro da lei da atração. Tudo aquilo que reverbera com o universo. A partir do momento que você se joga na lei da ação e da reação, você está na linha da pombogira. Então, vamos deixar de ser burra e ficar pensando que pombogira só está aqui para fazer amarração e trazer macho para você. Porque muita gente fala assim, eu quero que faça amarração para ele, mas não cata nem naquele telefone para perguntar se o homem está bem. Acha que eu tenho que ir com o TACAP. Você sabe o que é TACAP, né? Sim. TACAP da época das cavernas. Bater com o TACAP na cabeça do homem. Puxar ele pelos cabelos e trazer no pé da madame. Onde é que vocês aprenderam essa burrice? Foi ao longo da conversinha que vocês tiveram. Porque pombogira tudo se pediu. Uta! É isso que vocês pensam, não é? Cuidado que amanhã você pode vir, viu, moça? Trabalhando como eu estou trabalhando aqui. Deixo toda a minha hipocrisia de lado. O que adianta você para a sociedade se dizer muito santa, perfeita, maravilhosa? E está aí criticando, agindo mal, praticando adultério. Não é mesmo? Quer ser uma pessoa burra? Olha, os mandamentos. Os mandamentos dizem muito bem. Não é para matar, não é para ferir. Faz o que é para foder com o vizinho? Não. Então não faça. É muito fácil botar um espírito como se fosse o seu substituir de estimação para caçar macho para você. Não para, minha filha. Aprende a conquistar. Aprende a ser uma pessoa interessante. E aí você vai ter uma pessoa no teu caminho. Porque às vezes você é uma pessoa que parece uma planta. Inexpressiva, sem graça. Sem sal nenhum. Às vezes, quando a gente fala salerosa, porque tem sal. Mulher, mulher que é insossa. E quer segurar marido, quer segurar namorado, quer trazer a gente. Aprenda a ter luz. Olha, eu não era muito bonita, não. Eu era limpinha. Mas ainda hoje, se eu tivesse hoje, se eu encarnasse com o corpo que eu tinha, que eu parecia uma bola. Com essa minha gracinha, do jeito que eu sou, eu catava o que eu quisesse. Porque eu sou agradável. Eu sou verdadeira. É a mesma coisa. Quando é que você vai ser agradável e verdadeira? E vai deixar de lado os seus conceitos, achando que nós estamos a seu serviço. Na prateleira de milagres, que sempre vocês pensam somente no homem, 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 homem. Aprenda. Aprenda. A conquistar tudo na sua vida, através da sua força de atração. Estou falando demais, né? Não, dona Mulan. Que isso. Mas é interessante uma coisa. A partir do momento que eu percebo em mim que eu tenho essa deficiência, seja eu homem ou mulher, eu posso chegar na dona Mulan e me pedir, olha, dona Mulan, eu não sou alguém agradável, eu não tenho esse magnetismo pessoal, eu preciso de cura para conseguir alcançar mais coisas na vida. Isso é um bom pedido. Isso sim. Aí você passa a atuar na linha da verdade. E a verdade cura. Não fala aquela história que a verdade vos libertará. Mas procura a verdade verdadeira, viu? Tem uma verdade mentirosa. O senhor já foi na igreja, seu João? Eu já. O senhor rezava na Ave Maria? Rezava. A segunda parte da Ave Maria fala o que mesmo, seu João? Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós, os pecadores? Por que tem que ser nós? Assuma seu próprio erro e diga, rogai por mim. Entendi. Se você acha que você é pecadora. Se você acha que é pecadora, rogai por mim. Já vai me colocando dentro de um balaio junto com as outras pessoas como se eu tivesse a mesma responsabilidade e os erros que vocês têm é aquela mesma situação. Olha, meu filho, eu não era de igreja, não, mas eu não praticava tanto o erro de muita gente que vai lá dentro. Chega lá, reza a Ave Maria, não sabe o que está fazendo, está juntando uma forma, pensamento. Nós pecadores, nós pecadores, nós pecadores, nós pecadores com bal. Eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, aquilo que é certo, aquilo que é errado. na minha individualidade, posso até pedir ao divino para que rogai por mim que tenho meus pecados, ou minhas dívidas, seja lá o que for. Mas não vem dizer que todo mundo é pecado, porque você está fazendo todo mundo virar um rebanho dentro do mesmo balaio. entende? É uma prisão, isso é uma forma, isso é encantamento, isso é bruxaria pura da negativa. Isso é uma maldição. Eu sempre falo na hora do casamento, até que a morte se separe, isso é uma maldição. Que seja casado enquanto houver amor. Perfeito. Perfeito. Mas, dona Mulambo, na questão da utilização da Ave Maria, quando se tem a consciência e não está fazendo um ato robótico, quando pedindo por nós, não atraímos uma egrégora e geramos energia para estar tentando fazer alguma coisa de bem para nós mesmos e para um próximo? 10% das pessoas pensam no que está dizendo na hora da reza. Essa parte de nós pecadores, nós pecadores, você está jogando isso sobre você, uma carga que muitas vezes você mesmo não tem. E existe uma espiritualidade positiva e negativa. A negativa também está sempre à espreita. Se você mesmo está dizendo que você é pecador, que você é errado, que você é sujo, ele vai se aproveitar de você. Formam-se duas egrégoras, a positiva e a negativa. Qual delas você quer alimentar? Entendo. Você, tá? Você que fala assim, rogai por mim aquele que erra. Não é mais belo? Sim. Do que se juntar? Olha o tamanho do pecador. Será que tem tanto pecado? É aquela coisa... O senhor já foi na igreja, João? Eu já. Olha aquele canto lá que o padre fala, piedade, piedade, piedade de nós. O que foi que o senhor fez? Por que tem que ter piedade? O senhor não conhece os seus erros? Faça oração individual e não fica piedade de nós. Mas o que é que vocês fizeram de tão ruim assim? Existiram? Viveram? Entendi a sua colocação e eu quero que a senhora me corrija. é porque isso em si é um ato magístico com potência e é feito por um coletivo. O grande problema seria quando nós não entendemos e não pensamos, mas somos nós que apenas fazemos como robô com a mente robótica sem entender aquilo que estamos fazendo. Não é nem a mente robótica. Vocês estão repetindo feito papagaio. Presta atenção na oração e você vai ver que muitas vezes não vai ser correspondente àquilo que você pensa. faça. Em vez de ficar repetindo reza, é muito melhor, muito melhor você fazer uma oração individual daquilo que você realmente está sentindo e não juntando as outras pessoas dentro do seu balaio. Concordo. Preste atenção em suas orações. Concordo. Vocês podem estar sendo envolvidos há séculos dentro de uma... se chama... eu gosto de se chama, adoro coisas bonitas, matriz de controle. E vocês vão ficar controladinhos ali porque a lavagem cerebral já foi feita. Quando você vê que é umbanda, eu te saúdo com seus pecados ou tem, porque eu também fui pecadora, mas nem tanto. Que pecado para mim é roubaro para poder carregar. Mas os pecados verdadeiros são aqueles que você sabe muito bem que eticamente não se faz. Não é? Com certeza. Com certeza. E muita gente, mesmo sabendo, ainda comete o pecado. Aí me vem na hipocrisia depois, vai na igreja, no domingo, na segunda-feira está fazendo coisa errada, está afunicando, está traindo o marido. Termina esse diabo desse casamento de uma vez? Não é mais fácil. Enquanto houver amor, há mais sociedade, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão pensar de você e você está fazendo errado? Você está preocupado com o que vão fazer? Você tem que se preocupar com o que você está fazendo. Com você e com a alma que está te acompanhando também? Para que ter vida dupla, tríplica, quadríplica? Entende? Eu acho que muita questão do pecado, da forma que ele foi ensinado, foi para um controle de massa e evitar tantos problemas quanto aconteciam na época e vem acontecendo nas épocas até hoje, mas no entendimento mais profundo é tudo aquilo que quebra a tua ética e te faz perder a paz, digamos assim. Chega e agradece a Deus para comer até uma maçã do amor para todo mundo ver. Ela para no meio da pequena e mexe para agradecer a maçã do amor. vira as costas e está falando mal de todo mundo? O que adianta? Por que está invocando a egrégora de Deus agradecer por algo se você está fazendo tudo o contrário? Você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa má se você fizer isso. E o resto da boca para fora agradece da boca para fora e está fazendo coisa errada e a coisa errada está fazendo quando envolve outras pessoas, outros carmas, outras energias. Está destruindo a vida dos outros e está lá fazendo a encenação de santa. De fato, tanto com as próprias ações quanto com a própria encenação pela energia que ela causa nos outros por não estarem seguindo o mesmo exemplo, mesmo que seja um exemplo falso. Eu vou mudar meu nome, não quero mais chamar meu lambo. Eu quero que me chame de geni. Não tem aquela taca pedra na geni? Porque ela é boa para você. Porque é isso que vai acontecer na hora que eu sair daqui, meu filho, vão tacar pedra na puta. É isso que vão falar. Puta, puta, puta. Depois eu tiro esses nomes que eu sei que não pode falar, né? Não, não se preocupe. Fique à vontade. Dini, 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 vou tacar pedra nela. Ela falou aquela coisa que me doeu. É isso. É fácil apontar o dedo para frente, os três, contra você. É fácil atribuir uma coisa que a pessoa fez e usar aquilo como pecado. Olha que essa igrejinha aí tocou fogo e muita gente enforcou muita gente por causa de um erro que às vezes a pessoa teve. Ou não somente erro, às vezes por não concordância com os pensamentos de prisão que a igreja botava. Imposição, poder e controle. Até quando vocês vão ser assim? Imposição, poder e controle. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, é o seguinte, meu São João. Se vocês gostam de olhar para o Magílio, eu queria saber quem foi o primeiro débil mental que fez as imagens das pombosias tudo pelada. são senhoras, são mulheres. Bota roupa nisso. Vamos tirar esses chifres? Vamos tirar esses rabos? Vamos parar de pensar que nós somos demônios? Porque amanhã é você que vem aqui com o Mechu. Amanhã é você que vem com o Bombogilha. Nossa, quem me dera ter a luz para já se reencarnar e trabalhar e ter o aprendizado para trabalhar com o Mechu? Quem me dera? É, mas é tudo que é dor. Tem que pintar de vermelho. Tem que fazer cara de diabo, tem que ter chifre, tem que ter rabo. Bota roupa nisso. É por isso que eu não gosto de gesso. Vocês botam aquilo ali e falam que aquilo ali é de Exu. Meu velho, se você catar uma pedra e falar isso aqui é a sua representação, o Bombogilha, lá estarei. Se você catar uma flor e falar que é a sua representação, lá estarei. Se você me plantar uma rosa e falar essa rosa, essa rosa aqui, agora eu chamo Gini, mas é Mulambo, né? Essa aqui é da Gini. Então, é a Gini que vai cuidar. Dona Mulambo, situação. Conforme a senhora falou até agora, eu me compreendi, eu entendo, eu sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa ruim. Eu chego para a Dona Mulambo, Dona Mulambo, eu sou uma pessoa má. Como a senhora pode me ajudar? A partir do momento que você aceita seu erro, seu erro já está te curando. Sim. Você deixa de ser mal quando enxerga. O problema é o sentimento narcísico, que a pessoa acha que ela está certa e boa quando ela é má. Quando você diz, eu sou má, eu erro. É a partir do momento do reconhecimento que existe uma cura. Eu vou te abraçar do mesmo jeito. Eu só não abraço os hipócritas. A grande questão, então, é o ego, que não vai querer admitir se estar errado quando você está uma vida inteira achando que aquilo é certo, por exemplo. Ah, mas isso aí se chama reforma íntima. Faça uma reforma íntima, você vai saber se você é bom. O grande problema das pessoas egoicas é achar que é certo. Todo mundo me adora, mas, na verdade, todo mundo te odeia. Eu sou muito amado, mas, na verdade, vou ser odiado. Olha ao seu redor e veja quantas pessoas nos últimos dez anos te chamam de amigo ou amiga. Quantas pessoas estão do teu lado sem influência de bebida ou álcool ou seja o que for, gostam de estar do teu lado pela sua conversa, pela sua simpatia, pela sua energia ou dormem na sua frente com a sua conversa chata? Verdade. Entende? Nós trabalhamos com a verdade. Simplesmente isso. Eu acredito que muito dessas verdades é que muitos de nós não estamos preparados para entender e isso deve dar um trabalho danado para botar na cabeça de quem está encarnado e desencarnado e ainda não aceita. Ah, mas quando eu tento colocar a ideia, já sabe, me chama de Uta. Não volto mais daqui. Ali tem o demônio. Bom, é estranho porque uma pessoa que entende que está passando por uma dificuldade e eu preciso de ajuda ir num lugar onde ela sai dali e acha que tem um demônio porque simplesmente não ouviu o que queria ouvir. Tem muita gente que sempre quis ir e no dia que chega no fundo do poço vai no terreiro e fala assim, não acredito que eu estou no terreiro de macumba para pedir ajuda. Pois é, esse terreiro de macumba que você se refere era o ponto de luz que no começo já poderia ter te ajudado através do conselho a acertar os seus erros. É verdade. É verdade. Engraçado é que como as pessoas demoram para perceber isso e como tem outras pessoas que já conseguem compreender isso e não conseguem colocar em prática, seja por medo, falta de conhecimento ou até mesmo distância. Tem pessoas que moram em outros países que não podem ir a um terreiro e mesmo assim começam um culto em verdade. Aqui no canal Dona Mulamba acontece de muitas pessoas morarem fora do Brasil e não terem como ir a um terreiro. Então a forma do princípio básico da oração e da conversa com seus próprios é ensinado e algumas pessoas já têm alguns reflexos positivos disso e outras têm medo de começar esse processo. E fora isso, se o terreiro não vier a você, você está indo a terreiro. Nós estamos indo até eles. nós somos o terreiro indo até eles. Quando é na dificuldade de distância, é muito bem. Mas quando a pessoa mora na mesma cidade, fica no conforto de suas casas, no quentinho, enquanto os médicos estão se matando com o pé no chão, não pode ir lá, ter um conselho, aí fica à distância fazendo perguntas pessoais. Perguntas pessoais, vai no terreiro, que é lá que você vai levar puxada de orelha. É lá que é o acerto. Verdade. As conversas, do jeito que a gente está fazendo aqui, é conversa para dormir, dormir. Isso aqui é conversa de amigo. Eu quero ver lá dentro, no quartinho. É no quartinho que a coisa acontece. Essa conversa que nós estamos tendo agora, isso aqui, eu acho que inspira e auxilia muita gente para que possa ter, e entenda que tem necessidade de ir no terreiro e no quartinho escutar aquilo que precisa escutar para ter mudança de vida. É. É quando for dado, os seus cinco minutos de atenção, nesses cinco minutos, você sai iluminado. se quiser, se não você sai entrevado se você for da treva. De uma forma ou de outra, eu acredito que plantamos sementes aqui que vão desabrochar com o tempo. Ah, mas tem semente que cai, que seca, tem aquelas que vão para os espinhos, tem aquelas que vão o plantio e a colheita serão bons. Qual delas é você? Não é? É verdade. Vamos semeando estamos, dona Mulano, espero estar ajudando de alguma forma e obrigado por me ajudar nesse trabalho. É, estamos sempre a serviço da melhoria de vocês. Vocês melhorando, nós estamos melhorando porque não vai ter tanto trabalho para salvar suicida, depressivos, doentes, narcísicos, esquizofrênicos, pessoas com drogas. O que for possível ajudar, nós ajudamos. o que for de médico, o médico ajuda, o que for de conselho, nós aconselhamos. Fora o conselho e todo o trabalho na espiritualidade que vocês fazem para auxiliar determinada pessoa, fica bem colocado aqui que eu posso pedir o que eu quiser para a dona Mulano me ajudar ou qualquer outra entidade, só tenho que fazer aquilo que eu tenho, falar e pedir em verdade. Não é pedir para mim não, meu filho. Você me pede, peça, eu vou te ajudar, mas faça por ti que te ajudarei. Bem colocado. Faça por ti, não adianta você ficar sentado no seu sofá, fica tão sentado no sofá que começa a fazer buraco no sofá e está querendo que a pombadilha vai catar um tacape para buscar até o macho. Não. Mude seu jeito. E mudar do jeito é... Eu não sou sua serva, eu sou sua conselheira. Entende? Entendo. É estranho pensar que uma entidade de luz vem aqui para ajudar e ainda acha que é uma pessoa que vai trabalhar para você só porque você quer. Não, eu vou ajudar você a se ajudar. Vou ativar a sua energia, a sua pombogira, o seu exu, a sua força de atração, a sua conexão com a ação e reação. Seja bom, bater o que é bom. Seja ruim, bater o que é ruim. Simples assim. Tão básico, tão simples e mesmo assim tão complexo de ser entendido e colocado em prática. Mas um pouco para enxergar. Qual é o primeiro que vai falar eu sou ruim? Vamos ver. Aquele que for sincero dizer eu sou ruim é aquele que vai ter o primeiro direito da lavagem da alma. É verdade. Tanto é que é interessante colocar porque quem é bom sempre vai se achar ruim porque acredita que pode melhorar e quem é ruim vai sempre se achar bom. É um sentimento de narcisismo. Aquele que é ruim e acha que é bom é narcisismo. Porque faz do inferno sua vida e vida ao seu. Eles sofrem. Eles sofrem. Só que eles tentam mascarar tudo isso para não perceberem que eles estão sofrendo. Mas eles fazem o inferno em sua vida e vida dos outros. As pessoas se tornam vítimas, escravas da negatividade de um só. E é preciso cortar pela raiz. esse tipo de energia. Tem gente que cuida disso. Tem médico para isso. Verdade. Verdade. A grande questão é a pessoa sim entender que precisa ir procurando. Ou que procurem e aceite. A pessoa procura e fala ó Felipe é isso e isso. Se você não está bem vamos levar você para o médico. Até o dia que a pessoa aceitar e perceber que é a bolinha que vai ajudar. Tem gente que é só na bolinha. Tem gente que tem problema no cérebro que tem problema de conexão naquele cantinho ali às vezes bateu a cabeça naquele canto ali onde não funciona que é justamente aquilo ali é o canto da empatia. Tem gente que não tem empatia desde pequeno. Dependendo qual a gravidade às vezes é físico. Bateu com a cabeça aquele canto não vai funcionar. Por isso que eu falo quando vocês forem dar seus castigos nunca batem na cabeça. Isso gera traumas. Não somente no físico mas na alma. Com certeza. Conversamos demais São João? Ô dona Mulambo nunca é demais conversar com a senhora. Eu sou uma entidade engraçada. Vai lá no quartinho que você vai ver engraçado. Dona Milambo muito obrigado. Eu abordei tudo ou a senhora quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Tudo não. Vai sobrar um pouco que eu vou por esse dia lá no terreiro presencialmente falando as coisas. O povo gosta de me ver. Tá certo. Mas na verdade eu estava vendo eu era uma uma pretinha gordinha e agora quem está trabalhando essa pretinha gordinha está baixando num branquinho gordinho. Não mudou muita coisa não. Tá certo. Está vendo um médio trabalhando. Mas a ideia a mensagem é dessa é dessa veinha aqui que eu vou dizer uma coisa já me foi cogitado se eu queria trabalhar de pombos de gira eu ia explicar a veinha, viu? Hum isso quer dizer evolução quer dizer sabedoria pra tal. E a questão de escolha foi da senhora? O dia que baixar foi eu que escolhi mas o dia que baixar e perguntando assim quer que pra através de mim desconvixo não sou eu. Isso é interessante a senhora abrir dessa forma mostrar a senhora tem possibilidade de trabalhar com outra rompagem sem ser pombogira é muito interessante. É uma vestimenta é uma profissão não me julgue pela profissão porque o espírito ele pode trocar de roupa igual vocês. Isso fortalece muito. Então eu não vou falar com Deus me vim com Deus me vô porque isso é coisa de preto velho mas vou trabalhar que eu tenho muita roupa pra lavar. Axé, dona Mulampa. Salve. Salve. Salve.